Hello galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, em quanto tempo eu acabo com um batom. Então se você quer ver, é só vir comigo. Então, vamos! Bom gente, vai funcionar assim. Quando eu começar a passar o batom, eu vou contar a hora que é, pra gente ver quanto tempo que demora pra acabar com o batom inteiro. E o batom que eu vou usar é esse. Esse batom é da Avon. E a cor dele é roxo perfeito. E gente, ele tá inteirinho. E olha o tamanho desse batom. Quanto tempo vocês acham que leva pra gente acabar com esse batom? Eu acho, gente, que no vídeo lá de 100 camadas, a gente já gastou mais ou menos meia hora. Então eu acho que a gente deve gastar uns 40 minutos. Uns 40, 45 minutos. Eu não acho que vai chegar a uma hora. Deixa aqui nos comentários pra mim quanto tempo vocês acham que leva. E, gente, se você ainda não assistiu o outro vídeo de 100 camadas de batom, eu vou estar deixando o link dele aqui na descrição pra vocês assistirem depois. Bom, gente, então vamos começar a passar o batom. E eu vou olhar aqui a hora. Agora é 3h40 e eu vou começar a passar o batom. Passei a primeira camada de batom. Ficou assim, gente. Eu nunca tinha usado esse batom. Eu gostei bastante da cor dele. Pena que ele vai acabar, né, gente? Nesse vídeo ainda. Então vamos continuar passando. Esse batom é um pouco difícil de passar. Ele não para muito aberto. Gente, já passei 5 camadas e olha isso. Já tá ficando bem diferente. Décima camada. E, gente, eu já dei uma borrada no batom. 30 camadas de batom. E, gente, quem assistiu a 100 camadas de batom sabe que eu fiz um batom rosa. E dessa vez, pra ele ficar diferente, eu resolvi fazer com um batom roxo. E, gente, eu tô parecendo muito aqueles personagens de desenho. Eu achei bem legal. Na minha opinião, ficou até melhor que o rosa. Porque, gente, tá muito engraçado isso. E eu ainda só passei 30 camadas. Vamos continuar. Ah, pessoal, comenta aqui abaixo pra mim desafios pra eu fazer. Algum produto pra eu ver em quanto tempo eu acabo. Ou 100 camadas. Ou alguma coisa diferente. Deixa aqui nos comentários pra mim. 40 camadas de batom. Tá assim por enquanto. E eu acho que pra acabar com o batom, gente, que o batom ainda tá assim. Vai umas 150, 200 camadas por aí, gente. Já passei 60 camadas de batom roxo. E eu já sujei os dedos, sujei os dentes. Agora eu já limpei, mas tava bem sujinho de batom. 100 camadas de batom. Ih, gente, tá assim. E o batom? Ainda tá assim, gente. Então ainda tem bastante. 130 camadas. Tá assim. Gente, quando terminar vai tá muito engraçado. Porque a minha boca já tá bem grande. E já não tem mais onde passar batom. 170 camadas de batom. Gente, eu nunca pensei que eu fosse fazer algo parecido na minha vida. É muito estranha a sensação. E olha o tamanho da minha boca, gente. Inclusive eu já até dei uma borrada porque já não tem mais como passar. Mas vamos continuar que ainda tem bastante do batom. 180 camadas. 200 camadas de batom. Gente, tem tanto batom. Mas tanto batom. Que eu já até manchei o queixo, viu, gente? Tá muito estranho. Ih, gente. É tanto batom. Que a minha boca começa a ficar até pesada. 250 camadas de batom. E, gente, ficou assim. Pra mim, se vocês teriam coragem de passar 250 camadas de batom. E manda esse vídeo pra alguém, pra fazer esse desafio com você. 400 camadas de batom. Olha isso, gente. Gente, tá muito engraçado, né? 500 camadas de batom. E, gente, eu já tô cansada. Olha isso. 700 camadas de batom. 1.000 camadas de batom, gente. Sim. Tem 1.000 camadas de batom na minha boca. E olha isso. Mas vamos continuar, porque o batom ainda não acabou. O batom tá assim. E ainda tem bastante. 1.600 camadas de batom. Tá assim, gente. A minha boca tá enorme. 1.800 camadas de batom. Tá assim. Tá bem borrado, né, gente? E tá enorme na minha boca. E o batom quebrou. Mas ele ainda tem um tamanho muito bom. Então eu vou continuar passando mesmo com o batom quebrado. 2.000 camadas de batom. E, gente, agora acabou o batom. Ficou assim o vidro. Gente, ele tá todo sujo, mas não tem mais nada. Eu tirei o máximo que eu pude. Ficou assim. Gente, ficou um bocão, né? E quando eu comecei, era 3h40 e agora é 6h. Então, tem 2h20min que eu tô aqui passando o batom, gente. Olha a minha mão como ficou. Tá toda suja. E, gente, ficou assim, a boca. Gente, dá muito trabalho. Então, deixa bastante like aqui pra mim. E, gente, isso foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe seu comentário. E tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.